De 22 a 27 de julho, você assiste a transmissão do Arraial no Parque Anauá, no YouTube e Facebook da Mix TV Boa Vista. E a apresentação é comigo, Christian Cruz. Você vai acompanhar as apresentações das quadrilhas na íntegra, informações e muito mais. Entrevistas com atração locais e nacionais, comida típica, curiosidade sobre o Arraial do Anauá, é comigo, Estrogênio da Sampaio. A maior e melhor transmissão do São João no Parque Anauá é aqui. Mix TV Boa Vista, a novidade está no ar. Mix TV Boa Vista, a novidade está no ar.